Música Olá, quem trabalha no ramo do turismo precisa sempre se atualizar e nessa área o conhecimento de outros idiomas também é fundamental. O Ministério do Turismo oferece programa de bolsa de estudo para aperfeiçoamento no exterior. No NBR Entrevista recebemos a CIR Pimenta Madeira Filho, ele é assessor especial de relações internacionais do Ministério do Turismo. Olá CIR, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado a você Carla pelo convite. Bom, para a gente começar vamos contextualizar, esse mercado do turismo é um mercado muito exigente, muito dinâmico, né? Exatamente, e foi pensando em atender essa crescente necessidade de atualização que nós desenvolvemos no Ministério do Turismo desde o ano passado e sobretudo este ano, um programa de qualificação internacional voltado para estudantes da área de turismo e hospitalidade das instituições de ensino superior públicas e privadas. Ou seja, no ano passado fizemos um programa piloto que enviou 50 estudantes para uma escola de excelência em Portugal. Com base nessa experiência bem sucedida, este ano nós desdobramos, ampliamos tanto o número de bolsas que de 50 passaram a 110 e ampliamos também os países e as escolas em que esses alunos estudarão. Hoje, este ano serão enviados 60 para a Espanha e 50 para o Reino Unido. Quais são os pré-requisitos para se destacar nessa área do turismo? O que o profissional tem que ter? Bom, como é um mercado muito dinâmico, ele tem que ter, entre outras coisas, sobretudo num país que está buscando se internacionalizar, atraindo mais turistas estrangeiros, ele tem que ter domínio de línguas estrangeiras. Mas não só isso, tem que também conhecer as técnicas mais inovadoras no campo do turismo para que possa exercer uma função de liderança e com isso impulsionar a cadeia produtiva do turismo no sentido de atrair mais e produzir mais. Falando em cadeia produtiva, o que o turismo representa hoje para a nossa economia? O turismo hoje representa aparentemente pouco, ou seja, se nós olharmos números frios, a atividade turística no seu conjunto equivale a cerca de 3,4% do PIB brasileiro. Mas, sendo que a média mundial é algo em torno de 9, 10% do PIB, o Brasil está hoje num caminho ascendente de produção do turismo, da cadeia do turismo. Ou seja, se o nosso PIB hoje cresce algo em torno de 1, 2%, o turismo cresce 4, 5% ao ano, mais do que o dobro do PIB, o que nos projeta no futuro breve para uma relação muito mais importante do turismo na produção geral da economia brasileira. Ou seja, há muito espaço para crescer, né? Há muito espaço para crescer. E é com base nisso que nós buscamos hoje trabalhar no campo da qualificação. Esse programa de qualificação internacional, ele se insere dentro de uma estratégia um pouco mais ampla do Ministério, que tende a abranger todas as áreas dessa cadeia produtiva, não é? Também os trabalhadores que estão na ponta, que são os técnicos das diversas áreas do setor turístico. E a vertente internacional vai ser coberta, portanto, com esse programa que nós queremos ampliar, aprofundar e ampliar. Bom, a gente sediou eventos importantes como a Copa das Confederações, agora a Copa do Mundo, né? O que que isso demonstrou? Bom, demonstrou que o Brasil cada vez mais passa a ser visto lá fora como uma opção para o turismo. Ou seja, para uma... Seja para o turismo de lazer, seja para o turismo de aventura, seja para o turismo cultural, ou até mesmo, o que tem sido confirmado pelos números, para o turismo de negócios. Então, nós já temos uma oferta muito grande para todo tipo de gosto e de opção. Mas, em geral, um ponto ainda é negligenciado, que é a questão da nossa capacitação ou da nossa preparação para receber não só estrangeiros, até mesmo nacionais mais exigentes, não é? E é para isso que a gente busca desenvolver um programa de qualificação para ajudar na atração de turistas estrangeiros, naturalmente, que é o nosso principal objetivo no campo da qualificação profissional, internacional, ou para melhorar a oferta dos serviços turísticos que são prestados hoje nesse segmento tão importante da economia. Até porque o turista quer ser bem atendido, né? Seja ele aqui do Brasil ou estrangeiro, né? Porque o turismo, e você tocou muito bem no ponto, porque o turismo não se esgota apenas numa visita. O turismo é uma cadeia que gira, ou seja, a gente quer atrair pessoas que vêm e que tornam a voltar, né? E com isso criam uma opção constante de visita ao Brasil, que é o que nós queremos. Quer dizer, o turista bem atendido, ele com certeza vai voltar para conhecer mais coisas. Isso foi, pode ser aferido, por exemplo, na Copa do Mundo. Muitos dos entrevistados em pesquisas que fizemos depois da realização, até mesmo durante os jogos e depois da realização deles, os turistas disseram que têm interesse agora em voltar para o Brasil. Mais de 90% dos turistas que vieram ao Brasil aprovaram a estada aqui e pretendem voltar em outro momento. Por isso que é tão importante a profissionalização, o aperfeiçoamento de quem trabalha nessa área, né? Exatamente, porque também esses mesmos turistas que vieram para a Copa do Mundo, um dos poucos pontos criticados foi exatamente a falta de conhecimento em línguas estrangeiras por parte do povo tão acolhedor, né? Então, a gente precisa fazer algo nesse sentido. O programa de qualificação do Ministério, nessa área voltada para estudantes de turismo e hotelaria, para cursos de aperfeiçoamento no exterior, visa a esse objetivo, né? De qualificar e de também possibilitar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do domínio de línguas estrangeiras. E quem é que pode participar? Podem participar do processo seletivo todos os estudantes que estejam matriculados em instituições de ensino superior dos cursos de graduação, turismo e hospitalidade em sentido geral e também tecnologia do turismo, desde que eles tenham passado pelo exame do ensino médio do Enem, com nota igual ou superior a 600 pontos, e tenham até a data do início dos cursos no Reino Unido, no dia 17 de novembro, na Espanha, no dia 1º de dezembro, que eles já tenham totalizado pelo menos 20% de seus currículos nessas escolas aqui brasileiras, ou no máximo 90% dos seus currículos. Esses são os estudantes que podem fazer. Então, o aluno tem que ter no mínimo isso. Além disso, como agora eles estão indo para um país de língua diferente, eles têm que ter também uma certificação de fluência na língua, ou seja, uma habilitação na língua. Para isso, ele precisa apresentar, no caso da Espanha, uma proficiência, no mínimo, do curso intermediário, que pode ser certificado pelo exame DELE, que o Instituto Cervantes faz, ou de qualquer outra escola, desde que ele confirme ter conhecimento ou proficiência equivalente ao nível intermediário. No caso da Inglaterra, dos candidatos que optarem por estudar no Reino Unido, ou para ter uma bolsa de estudos no Reino Unido, ele terá até o dia 31 de julho, que é a última data para inscrição nos editais, tanto da Espanha quanto do Reino Unido, para apresentar o exame de proficiência, ou então, aqueles que não têm um exame equivalente ao intermediário na língua inglesa, terá que se inscrever no Inglês Sem Fronteiras, que o MEC ofereceu para o Ministério do Turismo, para certificar esses alunos que não têm ainda a certificação, mas podem fazê-lo, desde que se inscrevam até o dia 4 de agosto, para realizar os exames de forma gratuita de proficiência linguística. Ou seja, eles têm que provar que tem esse nível intermediário da língua lá para eles, não aqui para vocês. É, isso é uma exigência dos nossos parceiros internacionais, ou seja, da Associação de Colleges da Inglaterra, do Reino Unido, para ser mais preciso, e da Fundación Universidad, no caso da Espanha. Agora, por que Reino Unido e Espanha? Exatamente porque são os dois países cujas línguas são as mais importantes no plano internacional, não é? E também porque tem uma larga tradição no campo da hospitalidade e do turismo, além de terem escolas de excelência nessa área. E o que os alunos vão aprender aí durante esse período que eles vão passar por lá? Exato. Além da questão linguística, como já pude sublinhar, que é de extrema importância, nós também exigimos dessas instituições que vão acolher os estudantes brasileiros que ministrassem disciplinas que pudessem ter impacto nas suas vidas futuras, quando voltarem ao Brasil, não é? Então nós temos tanto disciplinas mais genéricas do campo da hospitalidade, da gastronomia e do turismo em geral, como também inovação, liderança e marketing. Então esses são aspectos que nós queremos destacar nos cursos que serão oferecidos no exterior. Porque o que a gente quer, no fundo, Carla, é transformar minimamente o perfil do profissional que sai das universidades para ingressar no mercado de trabalho. Um profissional que seja mais bem qualificado, que tenha vivência no exterior, que possa depois influir, criando uma nova dinâmica quando voltar ao Brasil. Seja criando oportunidades também para o seu setor, com incubadoras de talentos, ou desenvolvendo atividades de gestão com qualidade na atividade profissional que vierem a exercer no Brasil. Quanto tempo esses estudantes vão ficar lá fora? O curso é, por enquanto, de três meses apenas. É um curso de aperfeiçoamento. Mas nós queremos fazer com que no ano que vem esse prazo talvez seja de um semestre para que depois haja também a convalidação de diplomas. No caso presente, não. São só três meses e o curso só serve para aperfeiçoamento, não é? Nas disciplinas que eu mencionei ou no conhecimento e proficiência linguística. E que tipo de ajuda o aluno selecionado vai ter? Ele terá uma bolsa integral. Ou seja, além de um auxílio de deslocamento que cobre, no caso, a passagem aérea, ele vai receber isso para comprar, ele comprar a passagem aérea, ele também receberá alojamento de graça, alimentação de graça, as taxas escolares todas cobertas, além de receber também seguro-saúde e uma ajuda de custo para a sobrevivência nesses dois países. Ou seja, ele vai ter todos os custos cobertos pelo Ministério do Turismo. É uma bolsa integral. Acer, o estudante que tem essa oportunidade de se aperfeiçoar no exterior, quando ele volta, as portas do mercado se abrem com mais facilidade para ele? Não há dúvida de que sim. Mas também nós nos preocupamos com esse aspecto. Ou seja, conversamos com o setor privado e vamos continuar na negociação com esse setor, seja da área de hospitalidade, no caso de hotéis, na área de bares e restaurantes, ou nas agências e operadores de turismo, para que esses profissionais possam ser absorvidos e reconhecidos como capacitados em cursos de excelência no exterior. O que a gente quer é promover uma diferença, ou seja, promover uma mudança positiva na prestação de serviços e no reconhecimento do talento das pessoas bem formadas em cursos dessa natureza. Já houve uma experiência no ano passado, agora tem essa esse ano. Vocês pretendem, enfim, ampliar, continuar com esse tipo de iniciativa? Sim. Como eu disse, isso faz parte de uma estratégia do Ministério que quer promover a qualificação. Então, nós pretendemos sim continuar com esse programa e aprofundá-lo e até mesmo, talvez, ampliá-lo. Quem sabe, até mesmo, incluindo quadros técnicos do Ministério e da Embratur para cursos parecidos com esses que estão sendo oferecidos aos alunos de turismo e hospitalidade no exterior. Bom, agora vamos dar o serviço, né? Como se inscrever, vamos relembrar os prazos. Perfeito. Bom, os editais 1 e 2, que são os editais relativos à Espanha e ao Reino Unido, já estão com as inscrições abertas desde o último dia 16 e as inscrições duram até o dia 31 deste mês, de julho. E o resultado final, para aqueles que forem contemplados com as bolsas, sai no dia 25 de setembro. Acer, muito obrigada pelas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado a você, Carla. Até uma próxima. Até mais. Obrigada. Outras informações na página do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto